Bom dia, sexto ano. Estamos começando mais uma aula, tá? Do conteúdo de ciências, capítulo 13, órgãos dos sentidos. Vou estar compartilhando na tela pra vocês aqui. Não quer. Aprendi a fazer um negócio que dá pra assistir aula pela TV. Olha, você consegue espelhar o celular na TV? É, na TV. Eu gostava de fazer isso também. Só que aí, ele tem que ficar com o celular ligado, eu não sei, ah, não. Eu assistia quando o professor usava slide, eu botava na televisão pra conseguir enxergar melhor. A pessoa tá carregando e faz isso, é o truque. É, é legal. Eu gostava. Agora a minha televisão não quer mais espelhar meu telefone? Tá com frescura? Eu não consigo. Eu passo prova pra vocês, hoje a natureza tá se vingando de mim. E hoje eu vou ter uma prova também pelo Google Forms. Estou super estressada, porque eu nunca fiz. Eu aplico pros meus alunos, mas eu nunca fiz uma. Agora eu sei como vocês se sentem. Bom dia. Só que eu só tenho um tempo, eu só tenho uma hora. Bora lá. O senhor escreveu o telefone pelo um negocinho. Eu falo que é uma arte de vez. Eu, o meu telefone, a minha TV tem um aplicativo específico dela e o meu telefone tem também. Eu acho que é esse aí mesmo, é um vermelhinho. Vamos lá, galera. Órgãos do sentido, né? As terminações sensitivas do nosso sistema nervoso periférico, elas são encontradas nos órgãos dos sentidos. Sentidos, né? Pele, ouvido, olhos, línguas e fossas nasais, tá certo? Então, nós temos nervos e gângulos, que são o nosso sistema nervoso periférico, e eles se espalham por todos esses órgãos que eu falei agora, tá certo? Importância dos sentidos, né? Eles são a porta de entrada pras nossas ações. É graças aos sentidos que a gente consegue fazer uma porção de coisas, que nem eu falei na aula passada, né? Atravessar a rua, aprender a ler, escrever, aprender a comer, aprender a falar, se comunicar, né? A gente gosta das pessoas através dos nossos sentidos, a gente faz coisas através dos nossos sentidos, né? Então, é importante para distinguir estímulos do próprio ambiente. Então, quando você vai atravessar a rua, você usa dois sentidos, não é? A visão e a audição. Se você não tivesse esses dois, quando você fosse atravessar a rua, provavelmente você seria atropelado por um carro. Porque como você ia conseguir ver se era seguro ou não, né? Ou, às vezes, a gente não vê direito, mas a gente escuta um carro vindo, uma moto vindo, né? Então, os nossos sentidos ajudam na nossa sobrevivência, tá certo? E ele também é um mecanismo de relacionamento com o ambiente, como eu falei, né? A gente escolhe o lugar que a gente vai morar graças aos nossos sentidos, a gente se adapta à nossa casinha graças aos nossos sentidos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de sentir frio. Além de eu não gostar, a minha garganta estranha logo. Choveu esses dois dias, né? Ontem não choveu. Mas a madrugada caiu um ou dois graus de temperatura. E eu já estou com a garganta ruim. Então, meu corpo, ele definitivamente não gosta de nada. Do frio, né? Eu morava em Garanhuns e era um sofrimento. Nunca gostei. Gosto até de ir visitar, mas nunca pra morar. Eu prefiro lugares quentes. Então, agora, em ordem cronológica mais certinha, o primeiro órgão do sentido que a gente vai estudar, na ordem agora, né? É a pele. Eu tenho aqui pra vocês uma figura e um fragmento da pele. Não é novidade, porque a gente já estudou a pele, né? Lá nos tecidos, tá certo? A pele, ela é o maior órgão do ser humano, tá certo? Ela tem muitas estruturas. Olha, pelo... Deixa eu ligar minha canetinha de laser, que sem ela não tem graça. Desculpa aí, gente. Ai, é. Vamos lá. Pelos. Não é coronavírus, tá? É alergia, que é o pó do livro. Pelos, né? Glândula sebácea, por onde sai o óleo da nossa pele. Poro sudoríparo, por onde sai o suor, né? Do sistema excretor, pra purificar o nosso organismo, pra resfitar a nossa pele. Aí tem as camadas da pele, lembram delas? Epiderme, derme, camada subcutânea. Aí tem artérias, temos veias, temos músculos. E a terminação nervosa. Olha, as terminações nervosas são as bolinhas menores do que essa bolinha do meu laser aqui. Então, nós temos várias terminações nervosas bem pequenininhas, menores do que um furo de agulha, muito menores, tá certo? Espalhadas por toda a nossa pele. E é graças a esses pequenos furinhos, né? Esses pequenos canaisinhos, que na verdade são os nossos nervos, que a gente consegue sentir as coisas tocando, né? Mesmo que a gente não enxergar, se a gente toca o rosto de uma pessoa, a gente consegue desenhar o formato da pessoa na nossa cabeça. Tá certo? Até quando a gente brinca, né? E as ricanas, aí a gente adivinha as coisas, né? Só tocando nelas. A gente toca, sente, e o nosso cérebro começa a formular imagens, né? As camadas da pele, né? A epiderme, como a gente já sabe, é a camada mais externa, né? É a única que está em contato com o meio ambiente e possui uma importante função de proteger o organismo, tá certo? E proteger todas aquelas estruturas também. A derme, ela é formada de tecido conjuntivo, é bem vascularizada, né? E é nela que a gente encontra as glândulas sudoríparas, sebáceas e as nossas terminações nervosas. Então, nossas terminações nervosas não estão na epiderme, essa camadinha de fora, né? Está na derme, a camadinha do meio, um pouquinho mais profunda. Mas as nossas terminações nervosas... A epiderme é a camada do meio, o alisco espelhinho. Isso. Mas as nossas terminações nervosas são tão sensíveis que a gente toca na epiderme e já sente as coisas, tá certo? E, por último, a hipoderme é a camada subcutânea, tá certo? Ela é composta por células gordurosas responsáveis pela reserva de nutrientes, proteção dos vasos e veias e nervos localizados nos meios mais profundos. São esses nervos que estão ligados aqui, ó. Ao ato da gente mexer a mãozinha, por exemplo, né? Quando pessoas têm fraturas expostas, às vezes elas danificam esses nervos profundos, né? Não são os nervos sensitivos que estão aqui mais rasinhos, tá certo? A gente tem receptores sensíveis ao tato, os mais leves, que estão mais rasos. Os receptores sensíveis ao calor, eles estão um pouquinho mais profundos. Os receptores sensíveis ao frio estão logo do lado dos do calor. E os receptores sensíveis à pressão também são mais profundos, tá certo? De apertão, de dor, de quebrata, certo? Não, mas não é muito pesado. Agora, ao toque, por exemplo, eles são mais leves. É por isso que a gente tem uma sensibilidade tão grande ao toque. Às vezes, qualquer coisa que triscan a gente já arrepia, né? É porque as nossas determinações, elas estão muito rasas. Então, essas aqui foi a pele, né? O órgão do sentido responsável pelo tato, eu ia falar teto, é toda a pele, né? Agora vamos para o próximo órgão, né? O órgão responsável pelo sentido do paladar, né? Ou a gente chama da gustação também. Qual é o órgão do sentido do paladar? A nossa língua. A língua é a principal. Essa daí a gente domina, hein? Oi? Oi, Cauã. Cauã que tinha falado alguma coisa. A língua. Ah, muito bem. Alguém mais ia falar? Quem era? O Rian, será? Eu. Tem meio que as papilhas gustativas que elas peguem, elas absorvem, se tem um gosto. A língua faz a gente sentir o gosto. Os dedos trituram a comida e depois a garganta vai lá para levar para o estômago para começar a digestão. Isso. A gente já estudou um pouquinho o sistema de gestora, a gente já sabe mais ou menos, né? O bom dos órgãos do sentido é que ele meio que faz um resumo de todos os assuntos que a gente já viu ao longo do ano, né? A agustação é primariamente uma função da língua. Então, sentir o gosto, né? É uma função da língua, né? Embora existam regiões da faringe, do palato e da epiglótica que também tenham sensibilidade. Então, a gente pode sentir um pouquinho de gosto aqui no fundo da garganta, né? E na epiglótica. Vocês já notaram que se a gente toma um comprimido e sente que ele ficou aqui entalado na nossa garganta, ai, não desceu, fica tomando água, tomando água. Mas o comprimido desceu, gente. Mesmo que ele não desça, ele se dissolve muito rapidamente, em alguns segundos. Mas a gente fica sentindo que ele tá lá. Nada mais é do que o gosto do comprimido que ficou lá e tá dando a gente essa sensação ruim. Porque não é normal, normal é. Não é comum, não é de costume a gente sentir gosto com a faringe, né? A gente sentir gosto com a língua. Então, já não bastou sentir gosto com a língua, o gosto ruim do comprimido. Sentir gosto com a faringe também, pelo amor de Deus, né? Mas isso acontece. Porque o comprimido, a gente toma ele a pulso, né? Tentando não sentir o gosto. Aí acaba acontecendo isso, às vezes. Eu sou o tipo de pessoa que tenta jogar ele bem na garganta pra não tocar na língua, pra eu não sentir o gosto. Porque eu odeio comprimido. Odeio, né? Só de pensar no gosto, meu estômago já dói. Aí eu tento comprar aqueles encapsulados. Mas são muito caros e difíceis de achar. Mas, às vezes, eu acho. Então, aquilo ali não é comprimido que ficou colado. É só o gostinho na nossa faringe. É que a gente não tem costume de sentir sabor na faringe. Porque a comida é boa, então a gente nem liga. A gente fica pensando em como a comida tá gostosa. E nem se toca que a gente sente ela por aqui. Agora, o comprimido que é ruim, a gente fica achando que ele grudou na nossa boca. Tá bom? Então, como a gente tem aqui, né? A epiglote, que é a válvula, né? Que controla a faringe e a laringe pra passar comida pela faringe e oxigênio pela laringe, né? Às vezes, quando a gente tá comendo e conversando, isso se confunde e acaba entrando comida no lugar que não era pra entrar comida. E a gente se engasga lá e tosse. E aquele barraco na hora da mesa. Mãe levanta o braço, dá tapinha nas costas e tal. Mas não é engasgo, né? Foi só uma partículazinha de comida que entrou na laringe. Aí a gente sente aquele incômodo. A gente tem as papilas gustativas, que são próprias, né? Pra sensação de sabor, como o Rian falou. As papilas foliadas. A língua, de uma forma geral. E as papilas foligiformes. Então, a gente tem vários tipos de papilas gustativas, tá? Cada um específico pra determinado tipo de sabor. Aqui, a gente tem... Tem o interior das papilas, tá? Veja o que vocês estão vendo como se fossem os raminhos. Não sei se dá pra ver perto bem aí dos celulares. Mas esses raminhos são pequenas terminações nervosas. A gente tem terminações nervosas e cada uma dessas bolinhas da língua. Vocês verem como ela é especial. Então, essas terminações nervosas são tão sensíveis que elas sentem o gosto do alimento e mandam pro nosso cérebro. É assim que a gente define qual é a nossa comida favorita. Por exemplo, a minha comida favorita, ela é... Tô em dúvida. Era lasanha, antigamente. Mas hoje eu acho que é escondidinho de batata com charque. Eu amo muito essas duas comidas. Então, só de pensar nelas, as minhas papilas gustativas já mandam uma lembrança do sabor e o meu cérebro fica querendo. Eu também amo uma pizza, um hambúrguerzinho, um milkshake, né? Um bolinho de coco. E por aí vai. Bolinho de coco? Eu nunca comi bolinho de coco. Bolo com recheio de beijinho de coco, gente. É maravilhoso. Oi. Oi. Então, gente, tem muitas terminações nervosas. É por isso que além de fazer a gente sentir o gosto, a gente guarda o sabor na memória e define como aquilo sendo nossa comida favorita. Quando a gente é bebê, nossa comida favorita é o leite materno, né? Aí, quando a gente vai crescendo, oi. Alguém está falando comigo. Ah, eu estava falando. Um monte de coisa que estava ficando desligada. Pega para isso. Fala, Riana. Eu tinha ouvido por aí que a língua sente o gosto, toda a parte sente o gosto por igual. Só muda aquele impacto que é mais sensível. É por isso que a gente sente mais gosto que é mais sensível. Olha, eu nunca li nada sobre isso. Em todos os livros que eu leio, os livros em que a gente se baseia para dar aula e o material que é fornecido para a gente no colégio, que é um material aprovado também por pedagogos e tal, divide assim, Rian. Quando eu estudei, falava assim da sensibilidade específica de cada região da língua. Inclusive, é dividido em cores, né? Para nos atlas. Eu não sei se você procurou isso em nenhum site ou é algum artigo novo. Não procurei. Mas em todos os livros, eu confio mais em livros, gente. Eu sou do tipo... Eu não me considero uma pessoa antiga, mas, sei lá, quando algo é publicado, eu sinto que ele tem um valor maior quando ele está impresso no papel. Então, em todos os livros que eu estudei ao longo da minha vida, falava das divisões específicas. Tanto é que a gente tem papilas diferentes. Por que a gente teria papilas diferentes, inclusive de tamanhos diferentes, se ela sentisse os gostos da mesma forma? Por questão de sensibilidade... Por questão de sensibilidade, seria por regiões, né? Mas, além de regiões diferentes, a gente tem formas diferentes, tamanhos diferentes. Então, eu acredito que realmente sejam específicas para determinados teores de sabores. Elas sentem por igual, mas já como uma parte de feijão é mais sensível que a outra, ou uma parte de menos, ela tem, tipo... Essa parte aqui tem mais facilidade para sentir o gosto do sal, essa daqui nem tanto. Sim. Mas isso é a mesma coisa que dizer que elas têm partes especializadas. É a mesma coisa. São especializadas para determinados tipos de sabores. Inclusive, quando vocês comem, mesmo que vocês não percebam, vocês estão empurrando o alimento para as mesmas posições. É por isso que vocês sentem sal, sentem ácido. Por exemplo, eu reclamo demais quando o molho de tomate é muito ácido. Então, eu mastigo e toco com determinada parte da minha língua para sentir se o molho está ácido. Eu não gosto quando o molho de tomate no macarrão fica ácido. Eu sinto que ele está azedo. Algumas coisas eu prefiro que sejam mais ácidas, como o abacaxi. Eu prefiro o abacaxi bem azedo. Já o suco de laranja, eu não gosto muito. E assim vai. Então, elas são especializadas. E há sim regiões divididas. Porque elas têm essa especialidade para aquilo. Vamos falar agora um pouco do olfato humano. Quem aqui não ama sentir cheirinho de comida, de perfume, cheirinho de terra molhada, que na verdade não é terra molhada, né? Quando chove, não aquela chuva que deu essa semana, né? Aquela chuva ali nem deu tempo da gente sentir cheirinho de terra molhada. Porque ela já chegou... Acabando com tudo. Nem deu tempo. Nem deu tempo. É o bom árvore aqui. Mas é aquela chuva suave que vai chegando um dia quente. Aí sobe um cheirinho gostoso, né? A gente olha que cheirinho de terra molhada. Inala aquilo ali. Gente, aquilo não é terra molhada, tá? Aquilo são fungos. É minhocas. São fungos. Esporos de fungos. Existem fungos no solo. Os esporos deles, que é como se fossem os ovos. Não são os ovos. Perceba que eu fiz isso aqui com a mão, tá? A gente vai aprender melhor sobre eles lá no sétimo ano. Esses fungos depositam os ovos no solo, né? E tá quente. Então, quando recebe umidade, esses ovos eclodem. Chocam, né? Lembrem que não são ovos, são esporos. Então, quando os esporos eclodem, sobe aquele aroma perfumado, né? Que, na verdade, são fungos. A gente faz assim. Ai, que cheirinho bom. E respira. E depois pensar que no outro dia tá todo mundo gripado. É impressionante, né? É gripado com crise alérgica, crise de renite, porque vocês estimularam as alergias inalando fungos. Eu não vou julgar. Porque eu faço a mesma coisa, mesmo eu sabendo que é fungo, porque eu simplesmente amo aquele cheiro, tá? Mesmo eu sabendo que amanhã, no outro dia, eu vou acordar com a garganta ruim ou espirrando pra caramba, vale a pena, porque a sensação é muito boa, né? Eu não tenho renite, né? Eu tenho uma tostizinha. Agora, se eu tivesse renite, fizesse isso, aí eu realmente, eu ia parar, né? Mas eu não tenho renite, então eu vou correr o risco. Renite. Eu não tenho renite. Eu corro. É, e vocês não podem se dar o luxo de ficar botando fungo pra dentro do coco, né? Mas eu como não tenho. Eu vou pra fora. Porque é um cheiro muito bom de infância, de quando eu esperava chover, saia correndo pra rua, ia levar chuva na rua, minha mãe ia me buscar com a chinela, aquela coisa, né? Tava na rede de chuva, ficava lutando na rede de chuva. Então, só um dos cheiros que eu considero muito bom. Outro cheiro muito bom é quando a gente tá na escola, né? Vocês são a minha última aula. Aí é 11h30, meio-dia, tá lá fazendo o almoço dos professores da tarde lá. Verdade. Eita, que cheiro maravilhoso. Eu só fico botando a minha cabeça naquela janelinha da copa. Eita, é hoje, hein? É hoje, tá? A comida da lei também. A gente tava adivinhar qual era a comida. É. E é bem na hora do almoço. A minha barriga chega, gritava. Aí eu nem tava com fome, mas quando o cheiro subia lá pra o rau do nosso andar, aí eu já ficava doida. Aí eu ia pra casa mais rápido ainda, chegava em casa e ainda tinha que fazer almoço. Isso estimula a fome, porque o copo fica sentindo cheiro, é pesquisa e nutrientes. Estimula, né? A gente vem nas lembranças e quer. E é uma comida muito cheirosa. E a gente realmente tava com fome, né? A gente lancha 9h30, 12h, a gente já tá realmente morrendo de fome. Então, é um cheirinho. Também o cheirinho do nosso perfume favorito, o cheirinho da nossa mãe, da nossa cama, e por aí vai. Existem muitos cheiros que ficam na nossa memória. E o cheiro é muito importante, né? A gente ouviu falar de pessoas que pegaram o Covid, e perderam o olfato e o paladar. E pode perguntar, elas é extremamente incômodo não sentir o cheiro das coisas. Ô, professora. É muito ruim. Oi. Meu pai não teve isso. Não conseguiu nem o olfato, nem o... Nem o paladar. O olfato, é. É o paladar. É muito ruim você comer e não sentir o cheiro, nem o gosto. É horrível. Pode perguntar. Quem conhece, sabe que é terrível. Já sabe o que é? Hã? Adenóide. É um bolo de carne que fica no celular e eu senti que nem cheiro, nem gosto. Sim, sim, sim. Eu sei o que é. É, eu também. Eu senti que nem cheiro, nem gosto. Eu não comia nada. Eu primotinha, mas ele sentia. Eu ia ler para eu comer. que eu não comia nada porque eu sentia nem gosto. Aí, para mim, não fez diferença. Aí, eu... Era tudo magro, não comia nada. Aí, eu... Teve uma vez que eu fiquei doente e a comida, tipo, eu não sentia gosto de nada, mas eu ficava com gosto ruim. Ruim. Esse gosto ruim é não sentir gosto. Está entendendo? Isso é perder o paladar. Por exemplo, é eu comer lasanha e sentir que ela está toda azeda ou amarga. Isso é perder o paladar. Ou pior, né? Quando é no nível mais grave, você sente que a sua língua está durmente. Mas depois volta, tá? É uma característica de gripes muito fortes. Ou de covid. Depois volta. 15 dias, 21 dias, no máximo, ele vai regressando. Você perde a sensibilidade, né? O sistema nervoso começa a ficar um pouquinho falho. O covid, ele é uma doença muito perigosa, né? A gente chama de doença sistêmica. Porque ela atua em vários sistemas. Ela pode atacar o sistema digestório, o sistema excretor, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema sensorial. Então, ela ataca o que ela quiser. Ela dá na doida e ataca. Aí, quem perdeu o olfato e o paladar fica dizendo, ah, eu tive a forma menos grave. Não, você teve uma forma muito grave, né? Você perdeu o olfato e o paladar. Podem existir casos de pessoas que nunca vão recuperar. Tá certo? Porque danificou as terminações nervosas do olfato e do paladar. Então, ela atingiu o sistema nervoso dessas pessoas. Tá certo? O covid é uma doença que ela não tem um sistema específico para atuar. Ela atua em todos. No começo, era só respiratório. Hoje, ela atua em todos, né? Mas é por isso que... Até nos ósseos. Nos ósseos. Memória, né? Tem gente que ficou com a memória danificada. A minha professora ficou com a memória extremamente danificada. Ela ficou muito esquecida. Depois, ela teve um caso um pouco grave. Certo? Vamos lá. O epitélio alfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais. cada qual com seis pelos sensoriais. Um cachorro tem mais de 100 milhões de células, tá certo? Então, o olfato do cachorro é cinco vezes mais potente que o nosso. Então, a gente está a dois, três, quatro quilômetros de casa e o nosso cachorrinho já sente o nosso cheiro e já começa a ficar feliz. Às vezes, os donos pensam... Olha, quando ele sabe que está dando a hora de fulano chegar, ele já fica na porta. Mentira, ele não sabe, não. Não tem ideia de que horas são. Ele está sentindo o cheiro. Às vezes, o cara está no centro. Eu aqui moro no cavaco, perto da escola, né? Eu moro o quê? Três quilômetros, quatro quilômetros do centro. É capaz de estar no centro e se eu tivesse um cachorro, ele já sentiu o meu cheiro vindo para casa. Vocês teriam uma ideia? Então, gente, é extremamente potente o olfato de alguns animais comparados ao nosso. Mas o nosso é muito bom também. Só que o nosso só sente o cheiro do que a gente quer, tá certo? Vamos lá, para mais uma coisinha aqui. Os receptores olfativos, eles são neurônios genuínos com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. É por isso que, às vezes, os cheiros nos lembram de alguma coisa. Por exemplo, eu falei agora que o cheiro de chuva, que não é chuva, é fungo, né? Me lembra a minha infância. Então, eu lembro de todas as sensações. O cheiro de alguma comida específica da nossa avó, da nossa mãe. O cheiro da carne que a Leia faz, ou até o arroz da Leia. Então, eu consigo lembrar muito bem dos cheiros, porque aqui perto do nariz já temos neurônios, tá bom? A gente sente cheiro com... com a ajuda dos neurônios. Então, o cheiro é um sentido muito inteligente, literalmente. Ele atua na nossa memória. Vocês nunca vão esquecer o cheiro das pessoas que vocês gostam. Nunca vão se esquecer o cheiro da mãe de vocês. Nunca vão se conseguir se apaixonarem ou tiverem um bebê. Vocês vão sentir o cheiro do bebezinho de vocês. Vocês nunca vão esquecer, né? Você vai cheirar, porque a gente tem mania de cheirar as coisas que a gente gosta. E você vai lembrar daquele cheiro pelo resto da sua vida, né? A menos que você tenha Alzheimer. Mas a tendência é de que você lembre sim. Tá certo? Oi, professora. Oi. Falando em bebê e na tia Leia, ela vai ser vovó, né? É, a Leila tá grávida. Eu pedi a ela pra ela fazer um chocolate pra mim. Ela é que eu tô um pouco doente essa semana. E na outra semana a doença dela, um PP. Vamos lá. Então aqui a gente tem partes das nossas forças nasais, tá? Seio frontal, que aqui é a abertura da frente. Os dois buraquinhos que ficam quando a gente vira a caveira. Bulbo olfativo, bem mais pra dentro. Terminações nervosas do olfato. Aí são muitas, né? Catilagem do nosso narizinho, tá certo? Preguinha nasal, aqui. Aí vem maxilar, corneto, condifone. São partes que já pegam com o nosso céu da boca. Relação entre gustação e olfato. Só isso pra gente acabar hoje. Pra próxima aula vai ficar a visão, tá? Aí a visão eu vou explicar bem direitinho. A relação entre olfato e paladar. O gosto dos alimentos é uma combinação de sabores e aromas, tá certo? Então, o gosto que você sente é uma ideia que o seu nariz deu pra sua boca. Às vezes ele acerta completamente e às vezes ele erra. Por exemplo, o cheirinho de alho no fogo é muito gostoso. Quando a nossa mãe vai fazer aquele arroz afogado, aquela carninha, é um cheiro maravilhoso. Porém, nem todo mundo gosta de alho. Às vezes as pessoas amam o cheiro da comida, mas não gostam do sabor de alho na boca, né? Mas na maioria das vezes dá certo. O pai dela. Meu pai não gosta do cheiro de peixe, mas gosta do peixe. Ele não gosta do cheiro de peixe. Eu também, eu odeio o cheiro de peixe. Quando eu entro numa casa e sinto o cheiro de peixe, meu estômago embrulha. Porém, eu sou a louca do peixe. Eu amo peixe cozido, assado, frito, empanado, de qualquer jeito. Porém, o cheiro me deixa muito enjoada. Então, é um exemplo ótimo de que às vezes, o olfato dá um cheiro ruim, mas o gosto é agradável. Ele dá um cheiro agradável e o gosto é ruim. Tipo buchada. Tem um cheiro bom, mas eu não gosto. Entendendo? Então, às vezes eles se enganam, né? Mas normalmente o que a gente sente é uma mistura de cheiro com sabor. Quando comemos o alimento, moléculas que conferem sabor aos alimentos, as moléculas sápadas, estimulam as papilas linguais e as moléculas aromáticas a atingir as células olfatórias. Então, às vezes a gente come a comida, mesmo que a gente não sentisse o cheiro dela. Mas a gente come e é como se a gente sentisse o cheiro. Você imagina um cheiro. Você pensa que você está imaginando o cheiro daquela comida, mas você não está imaginando, né? Tem células específicas ali que te deram o cheiro daquela comida. Então, agora, quando você andar na rua e sentir aquele cheiro, você vai lembrar. Hum, isso aqui é cheiro daquela comida que eu comi em tal lugar. Aí você vai lá e entra para comer. Tá certo? Eita, falta a audição e a visão, mas eu vou ter que parar para fazer a chamada. Rapidez. Ô, professora. Gente, vamos fazer a chamada rapidinho e vocês vão ficar olhando, eu vou ficar aqui olhando o bate-papo por... Oxente, cadê? Cadê aqui, meu filho? Ah, não acredito que caiu, meu pai do céu. Eu aqui tão rápido para já poupar tempo e sair. Prestem atenção, vocês vão responder oralmente ou quem não tiver com o microfone vai responder pelo chat, tá certo? Rapidinho, por favor. Oi. Faz que nem o professor Gêneson fazia antes. Pegava, colocava o nome frequente no chat, mandava o nome completo no chat. Eu prefiro assim, que já vai direto no sistema. Vamos lá, hoje é dia 29, cadê? Dia 29, achei. Ana Lívia, está presente? Oi, Jó, eu sou o professor. Beleza. O silêncio só foi o fale, agora quem, por favor, for responder. Anderson está presente? Não, né? Ele também é um professor. Ele está. Cadê o Anderson? É que ele não ligou e encontrava. Então, digite, Anderson. eu tinha visto o nome dele, mas não estou vendo mais. Larissa, Cauã, Maria, Miguel, Ana. Onde vocês estão vendo o nome do Anderson, pelo amor de Deus? Está mais não. Está aberto. Anda, está aberto. Ele está aberto. Ele está aberto. Pronto. Tem que responder, meu amigo, de uma forma ou de outra. Emanuel está presente, Emily está presente. ouvir, ouvir, Ele está falando. Eu ouvi, Lian. Tia, presente. Eu sei. Quem eu sei que está presente, eu já vou marcando direto, tá? Emily está presente. Vamos lá. Lucas, o Everton Lucas. Presente, professora. Beleza. Felipe. O Felipe não está? Vamos ver aqui. O Felipe faltou. Gabriel. Presente. Gustavo. Gustavo faltou também. Deixa eu ver aqui. Eloise está. Presente. O John está justificado. A Júlia está. Júlia está. Júlia está. Presente. Está presente, Júlia César. Finalmente. Cauã. Saudade, Júlia. O Cauã. Presente. Ótimo. Perfeito. O Jonathan está, tia. O Jonathan está. Eu não estou, professora. Eu não botei falta. Estou comendo inhame com... É porque eu estou comendo. Eu sei. Eu não coloquei falta, não. Cauã. Cauã estava. Kevin. O Kevin estava também. Cadê o Kevin? Presente. Chega que foi. Ai, meu Deus. A soma de vocês é grande, viu? Chega trava. Larissa. Presente. Letícia. Gabriele. Presente. Ok. Marcela. Marcela. Presente. Presente. Maria Fernanda. Está ali, bem na minha frente. Maria Eloísa. Veio hoje. Presente. Muito bem, Maria. Maria Isabela. Está ali. Maria Letícia. Está ali também. Miguel. Presente. Miguel, presente. Michael, está. Michael, fala comigo. Tá, beleza. Nathanael. O Nathanael é um novo recorde. Falei. O Nivaldo, a irmã dele, falou que ele está com o celular quebrado. Deixa eu ver. Nívia está. Rian está. Sara. Sara está faltando muito. Faltou a semana toda. Na minha aula. Thalisson. Presente. Beleza. Tiago. Está ali. João Paulo. O João faltou. De novo. E a Rai está. Presente. Conseguimos. Eu acho que eu terminei quase na hora. Então, gente, por hoje é só. Tchau, tchau. Até terça. Um feriado, meus queridos. Tchau, tchau. 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 Tchau.